A Stock Car ampliou o seu espaço no mundo dos games com a inclusão da categoria brasileira no iRace. A partir de agora, fãs de todo o mundo de automobilismo poderão jogar na plataforma com os carros da categoria. O Chevrolet Cruze Stock Car e o Toyota Corolla Stock Car, os carros oficiais da Stock Car, já estão disponíveis a partir da segunda das quatro temporadas do ano útil da iRace. Para promover a novidade, Tony Canaan, campeão da Indy Lights em 1997. Da Indy em 2004 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2013 e das 24 horas de Daytona de 2015 e agora na categoria nacional, jogou com os carros em live na Twitch. A Stock Car Pro Series é uma incrível adição ao portfólio da iRace em termos de carros de corrida de ponta, disse o presidente executivo da empresa, Steve Myers. A categoria oferece na medida certa o desafio da pilotagem no mundo real, e nós sabemos que nossos usuários irão achar emocionante levar estes carros para pistas lendárias de todo o mundo que temos no nosso simulador, completou. Nós estamos muito felizes porque os fãs brasileiros poderão curtir a plataforma da iRace. Em nossas temporadas estamos acostumados a ver mais de 25 carros se espremendo em apenas meio segundo, e acredito que os fãs poderão a partir de agora sentir o que um piloto precisa para ser competitivo em alto nível, diz Fernando Giulianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car. O iRacing vai oferecer tudo isso na mais sofisticada e realista plataforma do mundo, do ponto de vista do esporte como negócio. É um fato muito relevante estarmos firmando uma parceria com o líder global do segmento, e isso é uma grande notícia para toda a comunidade do automobilismo brasileiro. De pilotos à equipe, de fãs a patrocinadores, completou Giulianelli. O iRacing reúne, além da Stock Car, carros das principais categorias do esporte a motor no mundo, como Nascar, Indy, Insa e Fórmula 1, entre outros, que somam 80 campeonatos disponíveis. A plataforma está disponível nos PCs, pedindo do usuário um volante para disputar as corridas. E você? Acompanha a Stock Car? Curte jogar games de corrida? Joga a iRacing? Diga o que acha da novidade nos comentários. E aproveite para acompanhar o melhor do videogame com o arcade, nos links que estão na descrição.